Quando começou a vir a pandemia, na época de março, a minha agenda começou a cair. Você tem uma família, são cinco numa casa, você precisa colocar comida na boca dos cinco. Pelo menos dos três, né? Porque o pai e a mãe ainda conseguem segurar um pouco a bronca, né? Infelizmente, a gente consegue segurar, mas as crianças não, né? Desde pequenininho, eu fui criado com músicas... com MPB, Música Popular Brasileira. Eu fui nascido e criado dentro do rock progressivo. E com meus dois irmãos já sendo músicos desde pequeno, eu comecei a aprender um pouquinho do instrumento aqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali e tal. E aí, um dos meus irmãos, que é o Jaya Vitale, falou, meu, vem trabalhar com a gente. Eu falei, mas fazer o quê? Vamos aprender a carregar instrumentos, você vai aprender a ligar esses instrumentos X, você vai aprender a equalizar um amplificador de baixo, um de guitarra legal. E eu fui indo, e eu fui pegando gosto, pelo jeito. Fui no underground. Fiquei no underground. Fui, já trabalhei, já fiz três, quatro turnês com o Rapa, já há muito tempo atrás. Já fiz dois shows com o Charlie Brown Jr. ainda, quando o Chorão e o Champion ainda estavam vivos. Tive a possibilidade de estar em cima do palco, junto com o Lulu Santos também, ao mesmo tempo, aqui no Parque do Birapuera. Quando começou a vir a pandemia, na época de março, lá pelo dia 15, 16, a minha agenda começou a cair. Quando chegou maio, aí a gente percebeu que o segundo semestre morreu, que foi quando a gente começou a receber as ligações. tudo que já estava fechado começou a entrar em cancelamento. Cancelado, 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 cancelado. Você não parava de ouvir cancelado. Enquanto a gente não voltar até os shows, a gente tem que fazer alguma coisa. mas o mercado de trabalho, infelizmente, acaba atrapalhando. Eu fui recusado de estoquista no mercado perto da minha casa por causa da minha idade. Por causa da minha idade. Foi muito complicado para eu poder falar isso para eles. Falar que, pô, o pai de vocês trabalha com música, ele não está trabalhando, ele não tem dinheiro. ele não tem dinheiro, de jeito nenhum. Comecei com 18 anos na área técnica e eu pretendo ter 180 anos dentro da área técnica. mais ou menos isso. E aí A CIDADE NO BRASIL